A equipe da CPR estava em patrulhamento hoje pela manhã no setor Delfiore, que é aquela região ali próximo à Serra das Areias. A equipe se deparou com dois indivíduos em atitude suspeita e uma motocicleta roubada. Ao tentar proceder à abordagem, os indivíduos embarcaram nessa motocicleta, efetuaram tiros contra os policiais, foi necessário o revide, os dois indivíduos foram atingidos. Agora, eles estavam com revólveres, né? Isso, os dois portavam revólveres, um revólver calibre 38 e um revólver com capacidade para 10 munições. E já tinha informação de atuação deles em outras áreas também de Aparecida? Um dos indivíduos foi qualificado no local, as equipes já o conheciam, ele já participou de homicídios, inclusive homicídios que foram televisionados, foram mostrados reportagens aqui e vários outros roubos a veículos na cidade de Aparecida de Goiânia. E a moto era roubada? Isso mesmo, Luares. A moto foi roubada essa semana, essa Honda Biz, ela foi roubada essa semana e a vítima reconheceu lá, por meio de fotos, um dos indivíduos que confrontaram. Aliás, tem sido comum, né? Utilizarem veículos roubados para praticar crimes, depois eles abandonam os veículos, né? Exatamente, eles roubam essas motocicletas, esses veículos para cometerem roubos, alguma situação de crimes contra a vida também utilizam esses veículos e depois abandonam ou vendem. E normalmente utiliza arma com numeração raspada, essas aí estavam raspadas ou não? Não, negativo, as duas constavam numeração. Olha aí, parabéns então a vocês aí, né? Quero agradecer ao Tenente Deixeira, todo o pessoal da CPI de Aparecida. É aquela história que a gente sempre fala, né, amigo? O cara já tem passagem pela polícia e enquanto nesse país, enquanto esse país a gente não tiver um judiciário que pensa na sociedade, não vai adiantar de nada. Porque os policiais prendem, 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 mas e aí o camarada solta. Agora há pouco nós mostramos, a delegada mulher mostrando um camarada que usava tornozeleira eletrônica por estupro, estava em liberdade e acabou estuprando outra mulher. Nós precisamos parar com isso aqui no Brasil. Bandido na cadeia, bandido na cadeia, cidadão de bem na rua. É isso que o judiciário tem que entender aqui nesse país. Tenente, muito obrigado aqui pelo trabalho, parabéns, viu?